O Pantoja, eu conheci ele através de uma pessoa que eu conheci no curso que eu fiz com o Roberto Navarro no Rio e o Pantoja estava ajudando esse amigo nas redes sociais e automaticamente o meu amigo me indicou o Pantoja e desde então o Pantoja tem me ajudado e eu sou muito agradecida a Deus por ter colocado ele na minha vida É verdadeiro Aí Soares, o que está acontecendo? Eu tenho os meus coaches que fazem, cumprem as ferramentas que precisa porém algumas coisas para a pessoa avançar, ela precisa ter outras habilidades e eu tenho visto que essas habilidades já não é comigo eu posso indicar outras pessoas para ajudar e vamos falar do mundo digital, vamos falar das redes sociais eu estou tendo assessoria do Pantoja então da mesma forma, eu conversei Soares com o Pantoja, expliquei a necessidade eu falei que eu estou com um número bom de paciente, de cliente no meu consultório mas as pessoas não estão tendo condições de pagar o preço, o valor e o preço, que são coisas diferentes que o Pantoja merece, que ele cobra aí o Pantoja, que é uma pessoa que gosta também, que tem esse trabalho como uma missão de vida o Pantoja fez para a gente um valor muito diferenciado para poder fazer um grupo, aí ele vai explicar melhor, não vou entrar nisso